Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enchei o vosso Espírito, que tudo será criado, e levantareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que destruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, faz bem que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Segundo dia da novena da misericórdia, hoje, traz-me as almas dos sacerdotes e religiosos, e mergulhas da minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom, aumentar em nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós, glorificam o Pai de misericórdia que está no céu. Eterno Pai, dirigir o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos. conceder-lhes o poder da vossa bênção, e pelos sentimentos do coração do vosso filho, no qual estão encerrados, dais a força da vossa luz, para que possam guiar os outros no caminho, nos caminhos da salvação, e juntamente com eles, cantar a glória da vossa insondável misericórdia por toda a eternidade. Amém. Essa novena se encontra no 1212, a 1213, a partir de hoje, no Diário da Irmã Faustina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre fonsos e laços, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a nação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a dignidade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diretíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em respiração dos nossos pecados E Deus do mundo inteiro Da sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Da sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Da sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Da sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade Tente misericórdia de vosso diretíssimo filho Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o corpo e o sangue, a alma e a divindade Tente misericórdia de vosso diretíssimo filho Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o corpo e o corpo e o sangue, a alma e a divindade Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Nosso Senhor Jesus Cristo Em respiração dos nossos pecados Deus e do mundo inteiro Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sã que há Fim de homácio do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sã e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós e eu confio em vós Ó sã e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro Jesus Alto 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 Detenha-se de demônio Detenha-se de demônio Detenha-se toda maldade Detenha-se toda maldade Todo perigo Todo perigo Todo desastre Todo desastre Detenha-se todo o seu assalto Detenha-se todo o seu assalto Todas as balas de bandidos Todas as balas de bandidos Todas as tentações Todas as tentações Detenha-se todo inimigo Detenha-se todo inimigo Toda pandemia Toda pandemia Toda enfermidade Toda enfermidade Detenha-se nossas paixões desordenadas Detenha-se nossas paixões desordenadas Pois o sagrado coração de Jesus está comigo 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém